E aí galera, cheguei aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é mais um respondendo inscritos, né gente? Então assim, logo menos a gente vai estar postando novos conteúdos, como eu já falei para vocês, né? Estou precisando apenas achar um tempinho para dar uns passeios, dar uns rolezinhos, trazer uns blogzinhos aqui para vocês também. Não ficar só nessa tecla de pierce, 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 eu quero que vocês também conheçam um pouco de mim, né? Me veja fora dessa capa de trabalho, né? Que as pessoas falam que, cara, você grava vídeo muito sério e isso aqui, então eu quero mostrar meu lado mais liberal, assim, digamos, né? Quando eu começar a fazer vídeo de passeio, de rolez, enfim. E logo menos eu estou pensando em fazer uns vídeos aí de encontrinho com a galera, assim que a pandemia passar, obviamente, tá gente? Gente, você vai fazer vídeo aí de encontrinho, quem quiser me conhecer pessoalmente, isso, aquilo. Eu vou estar armando aí uns vídeos para, em algumas cidades diferentes, eu vou estar selecionando cidades próximas, sim. Para estar indo, para conhecer vocês, é óbvio que quem quiser me conhecer, vai nos encontrinhos que eu vou lançar aqui no canal. Mas isso vai ser mais para o final do ano, por aí, ou ano que vem, quando a pandemia, se Deus quiser, estiver melhor, né? Mas é isso, gente. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Pode ser. Já estou aqui com a minha colinha em mãos, né? Vou tirar a dúvida da Caroline Santana. Ela colocou assim. Oi, cá, faz cinco dias que furei um bico. Tipo, e hoje está vermelho ao redor e coçando muito. É normal? Vou te responder agora. Então, né? Eu recebo essa pergunta todos os dias, gente. Todos os dias. Tanto aqui no canal, quanto no meu Instagram, né? Eu decidi que esse vídeo já estava... Eu já estava para fazer ele, né? Acabei aí esquecendo de gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Gente, fiquem calmas. Fiquem tranquilas. Não fiquem nervosas. A maioria das pessoas é assim, né? A maioria das pessoas são assim. Eles acabam de furar o piercing, né? Tipo, de fazer o piercing. No dia seguinte. Tem pessoas que a vermelhidão já vem no dia seguinte. Às vezes é no mesmo dia. Mas é normal, tá? Não fiquem preocupados, com medo, assustados. Meu Deus, está inflamando isso, aquilo. Não, gente. Eu já falei isso em alguns vídeos. Mas tem pessoas que eu acho que não conseguiu visualizar bem o que eu falei, né? Então, assim. Eu decidi fazer um vídeo só com esse tema, que é esse. A vermelhidão é normal, sim. Nas primeiras semanas. Por quê? Porque você acabou de fazer o piercing, acabou de perfurar. Imagina aí. Pega a sua pele. Está aqui, ó. Está ok. Do nada vem uma pessoa, perfura ela. Tipo, querendo ou não, galera. O piercing, ele pega muita camada de pele. O que acontece? Em seguida, ele vem a vermelhidão. Vem o inchaço e vem a secreção. Tudo isso é normal, tá? Não é nada anormal do tipo que está inflamando, não. Significa que o seu corpo ali está reconhecendo. Tipo assim, pô. Um exemplo. Acabou de furar, colocou a joia e o corpo está tipo assim. Caramba, tem alguma coisa aqui. Aí ela começa a dar algumas reaçõezinhas, mas são reações normais a princípio, tá? Ele só não é normal quando acontece de... Depois de uns três, quatro meses, sair pus e ficar vermelho e depois ficar roxo. Tipo assim, aí significa que aconteceu alguma coisa. Talvez você tenha machucado, tenha enroscado. Talvez você possa estar tendo uma reação alérgica muito, tipo, diferente dessa reaçãozinha no início. A reação no início não é exatamente uma reação alérgica, digamos assim. É uma reaçãozinha de que o seu corpo está reconhecendo que tem algo ali. Mas é normal, tá? Quando você começar a fazer a limpeza, começar a fazer todo o tratamentozinho que você tem que fazer, que o seu profissional tem que te recomendar, aí você vai perceber que essa vermelhidão vai sumir. Ela costuma aí durar entre três semanas. Tem pessoas que duram até um mês, tá? Mas isso vai muito do cuidado. Você cuidar certinho, evita alimentos que não podem, ele não vai ficar vermelho por muito tempo. Se ele está vermelho por muito tempo, aí você tem que ver o que você está consumindo na sua alimentação, tá? Mas é isso. A coceira também é normal, tá? Significa que ele já está naquele... É a segunda fase já da cicatrização, já está começando a avançar, né? Vem a coceira, depois vem as casquinhas e depois cicatriza. Então, assim, tem vários estágios da cicatrização. A vermelhidão e a coceira são dois estágios da cicatrização. E é muito normal. E não pode coçar de jeito nenhum. Quando você achar que a coceira está insuportável, joga água fria, né? Ou soro fisiológico gelado. Você pode colocar em cima também quando ele estiver coçando, tá? Óbvio, depois da limpeza, depois do sabonete, de todo aquele processo, tá? Não sei se deu para vocês entenderem, mas é isso, gente. Fiquem tranquilos. É normal. E é só uma coisa. Deixa aqui nos comentários aonde você mora, de onde você está me vendo, de onde você está me associando. Eu estou muito curiosa para saber de que cidade vocês são. E coloca aqui assim. Cara, eu quero um encontrinho na minha cidade. Coloca aí, tipo, uma hashtag. Cara, quero um encontrinho na minha cidade. E coloca o nome da sua cidade. Porque as cidades mais pedidas, eu vou ver se tem condição de eu viajar até lá para fazer o encontro. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijão.